A ponte sobre o Rio Branco, que é esta aqui. Essa é a ponte que liga Brasil à Guiana Inglesa. Tem uma extensão de 1.200 metros. E eu vou chegar até o outro extremo aqui, só com um detalhe. Eu não vou chegar na outra margem por cima da ponte. Porém, por baixo da ponte. Vou mostrar para vocês o quanto o Rio Branco secou. Não é assoreamento, ele está seco. Eu vou mostrar para vocês nessa caminhada de 1.200 metros. Vamos juntos.